O Tribunal Superior Eleitoral decidiu excluir a necessidade do uso de biometria na votação das eleições municipais deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. O ministro seguiu as orientações dos infectologistas que prestam consultoria sanitária gratuita para a corte. Para excluir a biometria, os médicos e técnicos levaram em conta dois fatores. A identificação pela digital pode aumentar a possibilidade de infecção, já que o eleitor não pode ser higienizado com frequência. E segundo, aumenta as aglomerações porque a votação com biometria é mais demorada do que a manual. Essa questão deverá ser incluída nas resoluções das eleições de 2020 e deve ser levada para análise pelo plenário do TSE após o recesso do Judiciário. Neste ano, quase 120 milhões de eleitores estariam aptos a votar pelo sistema de biometria. A votação foi adiada pelo Congresso de outubro para novembro por causa da pandemia do novo coronavírus.